Então aqui quero deixar muito claro que já havia um consenso dentro do meu ministério e dentro do palácio de que nós faríamos no momento oportuno a troca do presidente do IBGE. Também fui avisada, já não é de agora, de alguns dias, que o presidente da república teria um nome e gostaria de fazer uma escolha pessoal em relação à presidência do IBGE. Naquele momento não perguntei por nomes e muito menos o faria, porque acho mais do que justo esse pedido. E digo por quê. Eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte, o presidente Lula não me fez um pedido até hoje. Nenhum pedido dentro do ministério ou fora. Aliás, ele não me pediu sequer para apoiá-lo no segundo turno. Vocês se lembram que eu fiz uma declaração de apoio antes mesmo de conversar com o presidente Lula. Diante disso, nada mais justo, óbvio, de atender o presidente Lula, independente do nome que ele apresentaria, que ele ainda não havia me apresentado. Então, diante disso, como o ministro Pimenta, não sabendo que na reunião que tivemos com o presidente não havíamos citado o nome, anunciou preliminarmente e já está colocado. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha. O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha se era o nome do qual eles estavam se mencionando. Eles confirmaram que sim e eu agora, o próximo passo é, semana que vem, marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista, professor da Unicampo, Márcio Potman, que agora eu sei o nome dele e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula. Quero antecipar que não faço pré-julgamento, portanto, aqui não vou atender a nenhum questionamento que me faça, que eu sei a ordem e de que ordem virá, porque já fui muito pré-julgada na minha vida profissional e política.